Fugindo um pouco lá do frio de Bariloche, eu cheguei em Mar del Plata Mar del Plata está a mais ou menos 1.200, 1.300, 1.400, sei lá, quilômetros de Bariloche E a paisagem aqui é completamente diferente Fora esse sol que está fazendo um dia lindo, aqui eu reencontro o bom e velho mar Já estava sentindo saudade dessa paisagem e desse barulho das ondas batendo Mar del Plata é basicamente uma cidade balneária que recebe os argentinos durante o verão Mas é uma cidade também que tem vida própria, é uma cidade bem grande Diferente do balneário Punta del Leste no Uruguai E ficar aqui na beira da praia assistindo o sol se pô É um dos programas preferidos dos moradores dessa cidade litorânea E eu vou fazer a mesma coisa Eu sou Rodrigo Venturas, peito fãs solitárias pelas Curvas da América